Bom, pessoal, agora é boa noite, de fato, para o nosso webinar. Sejam bem-vindos a mais um webinar que a Mindset está fazendo. Eu já perdi as contas de quantos que a gente já fez e provavelmente vou perder as contas de quantos que a gente vai fazer. A gente está com pelo menos mais dois webinars programados ainda esse ano. A gente tem um sobre as competências do Square Master vindo. Vai ser no dia 25 e a gente tem um outro webinar programado, se não me engano, para o dia 3 de dezembro, mas eu vou mandar para vocês de qualquer forma. Então, esse outro webinar, esse terceiro webinar vai ser sobre o cruzamento nos conceitos entre o que é um Square Master e o que é um Agile Coach, as diferenças, as semelhanças, as competências que cada um tem que ter e por que o mercado enxerga tanta diferença nesses dois perfis. Legal? Então, nós somos a Mindset Agile, nós somos uma empresa centrada em treinamentos direcionados a práticas ágeis, práticas Lean, práticas emergentes no mercado que estão aí no ar já há algum tempo e ajudando as empresas, ajudando profissionais a conhecerem um pouco mais sobre esses conceitos, ferramentas, práticas técnicas, modelos diferentes de mercado que podem ajudar no dia a dia a trazer mais conhecimento. Então, o nosso objetivo aqui é mudar as pessoas, mudar as empresas, mudar o mundo através do conhecimento. E agilidade é o caminho que a gente tem para levar as pessoas, levar vocês para um caminho melhor. Legal? Para quem não me conhecia, meu nome é Filipe Oliveira, eu sou o proprietário da Mindset Agile, então eu faço os treinamentos, os webinars. Nos próximos que a gente vai fazer, a gente vai também chamar algumas pessoas para falar de alguns conceitos legais para a gente. Hoje eu trabalho, além da Mindset Agile, eu sou Agile Coach na WebMotors. Agile Coach, coordenador de tecnologia, scoremaster, doceiro. Eu faço todas essas coisas aí lá na WebMotors. E falando de treinamento, falando de certificação, eu sou instrutor de Lean IT Foundation, Prince to Agile Foundation. Tenho aí, mais ou menos, se não me engano, 18 certificações falando de gestão, falando de gestão de projetos, gestão de serviços, falando de agilidade. Então, tenho PSM, PSPO, Lean IT, Prince, Kanban. Então, algumas certificações aí desse universo. Tá legal? Então, a ideia aqui para a gente hoje é gastar esse tempinho de vocês aí, nessa uma horinha, para falar como que a gente faz para começar a atuar com agilidade. Como que a gente começa a nossa vida em agilidade. Tá legal? Isso é um tipo de pergunta que muita gente faz no dia a dia, porque fica com dúvida, fica confuso. Putz, como que eu faço para começar com agilidade? Como que eu faço para atuar com agilidade? Que eu vejo aí um monte de gente fazendo, um monte de Scrum Master, um monte de Agile Coach. Mas e aí? Como que eu entro nessa jogada, né? Como é que são os primeiros passos? Putz, eu já fiz curso, mas as pessoas não me chamam, não conversam comigo sobre, não consigo entrar na vaga. Como que eu me faço conhecido nessa área, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas possibilidades que vocês podem ter para conseguir entrar nesse pequeno ou vasto universo que se fala de agilidade. Tá legal? Então, vamos primeiro, nesse sentido, fazer uma leve introdução sobre agilidade. O que significa agilidade? E eu já começo com uma pergunta para vocês aí, que estão aí. O que é ser ágil para você? É uma pergunta mais reflectiva, né? Para você refletir o que significa ser ágil. Em muitas organizações, a gente começa a pensar no que representa ágil em poucas palavras. É como eu procuro questionar as pessoas. E muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando, não, ser ágil é fazer as coisas de forma rápida. Ser ágil é fazer as coisas de uma forma mais ágil. Putz, ser ágil, não sei. Ser ágil é aquele negócio que a gente... Putz, a gente é usar Scrum. Quando a gente usa Scrum, quando a gente usa Kanban, a gente está sendo ágil. Então, a gente tem que ficar claro sobre algumas palavrinhas que influenciam no que é falar de agilidade de fato. Tá legal? Então, quando a gente fala de ser ágil, a gente está falando de falar de adaptação às mudanças, a gente está falando de valor, a gente está falando de inovação, a gente está falando de auto-organização, de colaboração, de melhor comunicação dentro da organização, dentro da sua empresa. Tá legal? A gente está falando de processos que apoiam a organização a agilizar, não no sentido de tornar mais rápido, mas de diminuir a lentidão nos fluxos de trabalho, nos processos que a gente tem no dia a dia. Tá legal? Então, esses são alguns exemplos de como a gente consegue representar a agilidade como um processo que está à disposição das organizações para apoiar em maior flexibilidade nas entregas, em maior comunicação e colaboração com o cliente, com os usuários do seu produto. Tá legal? Em você conseguir tornar as entregas com ciclos mais curtos e conseguir um feedback mais rápido dos seus usuários, dos seus clientes e assim diminuir o tempo de entrega. E eu não estou falando de entregar mais com menos, estou falando de conseguir antecipar a entrega de valor, mesmo que ela seja menor, para que você consiga ter entregas incrementais com um menor espaçamento, ou seja, sendo mais ágil dessa forma. Tá legal? Quando a gente fala de agilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é o manifesto ágil. O manifesto ágil, ele foi, é ainda, um documento que foi pensado por 17 profissionais, 17 gurus dentro de tecnologia que queriam pensar numa forma diferente de criar, de desenvolver produtos. Até quando você abre o manifesto ágil, ele fala estamos criando, desenvolvendo novas formas de entregar software. E aí eles passaram um certo tempo tentando entender qual seria a melhor forma de construir isso, como que seria um processo que englobaria a tecnologia. Eles não chegaram em um método específico, em um modelo específico. Onde eles chegaram foi, basicamente, em uma filosofia de trabalho. Uma filosofia que poderia, de fato, abranger, ou pelo menos abraçar um pouco desse cenário de tecnologia que envolve muita incerteza, envolve um perfil muito volátil, envolve um aspecto que necessita muito do contato e presença do usuário no dia a dia. Tá legal? Então, o manifesto ágil foi criado em quatro valores e doze princípios. Um desses primeiros, desses quatro valores, é falar de indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Quando a gente fala de indivíduos e interações, a primeira coisa que deve vir na sua cabeça está vinculada muito à comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação, é como que as pessoas interagem umas com as outras, como que você cobra as pessoas, como que você aproxima as pessoas do seu processo, ao invés de ficar tendo que mandar um e-mail, ao invés de ficar falando, ó, eu já te encaminhei lá pelo WhatsApp, aquele negócio, tá, mas você está confiando em uma ferramenta para gerar comunicação. A comunicação não vem através da ferramenta. A melhor forma de comunicação, segundo o manifesto ágil, é cara a cara. Não é por e-mail, não é mandando um chamado, não é colando um post-it na mesa da pessoa. É cara a cara, senta, vai lá, conversa, entende. Aqueles e-mails enormes com várias respostas, 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 isso não gera comunicação. Ah, mas eu encaminhei, eu te falei semana passada, mas onde você falou? Ah, num documento lá que a gente fez. Cara, não, isso não é comunicação. Então, a gente tem que permitir que as pessoas consigam colaborar mais, consigam ter uma interação melhor, consigam se conhecer. Times que estão, às vezes, à distância, faz uma videoconferência, as pessoas se verem, conseguirem se conhecer melhor, tá legal? E ali conseguir ter um bate-papo mais adequado. Processos têm que existir? Tem. Ferramentas têm que existir? Tem. Mas o foco dessas coisas não são para comunicação, elas muito mais formalizam algo do que, de fato, geram comunicação. Tá legal? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês vão perguntando, tá? Tá tranquilo. Vai questionando. Putz, Felipe, me dá um exemplo aí de como seria a comunicação, como seria qualquer uma dessas coisas. É só ir perguntando, tá? Segundo o valor do Manifesto Ágil, tá falando, originalmente é software funcionando, mas eu coloco solução funcionando, porque não necessariamente você pode estar falando de software quando você fala de Ágil. E falando de solução, eu estou falando que eu preciso entregar para o meu cliente o que ele quer funcionando, resolvendo o problema dele. A documentação, a burocracia, o processo para fazer essa entrega é algo que muitas vezes te restringe, te limita, te impede de fazer a entrega. São restrições, não são objetivos. O objetivo é resolver o problema do seu cliente. O objetivo é fazer a entrega que você queria fazer, que o seu cliente está esperando a X tempo. Teve um projeto que a gente fez na Embraer e teve uma revisão de sprint, no final de um ciclo de desenvolvimento, a gente já estava com o produto que eles queriam, parte dele pelo menos, e a gente mostrou ela funcionando, como seria feito esse roteiro, tudo o que eles precisavam. E o cara olhou assim, o cara de produção, ele olhou assim e falou, nossa, fantástico. Faz 10 anos que eu espero por isso. Cara, esse foi o melhor feedback que eu já vi numa revisão de uma sprint, sabe? E eu estou ignorando o fator documentação. Uma documentação existe? Existe. Muitas vezes bate até mesmo em aspectos regulatórios, para falar para uma Anatel, para uma Anac, para uma Anvisa. Você muitas vezes tem que falar para esses caras, mas de qualquer forma, você tem que entregar na mão do seu cliente o que ele precisa, o produto que ele quer, a solução do problema, mesmo que seja a solução mais simples, a forma mais simples de resolver o problema. Tá legal? É igual quando você vai num restaurante e você acessou o site, o site tem um monte de prato lindo, tudo espetacular, aí você chega lá, o atendimento é ruim, o prato não é aquilo que você pensava, ou seja, a solução não veio da forma como a documentação expôs. Beleza? Terceiro valor está vinculado com a colaboração. E a colaboração que a gente traz aqui é com o cliente. Acima, mais do que negociação de contratos. Então, muitas vezes a gente vê cliente fornecedor ou cliente parceiro trabalhando com a visão do tipo, cara, não, mas esse negócio aí que você está falando não bate com a nossa realidade, a gente tem que rever esse contrato aí. Puta, mas o contrato é necessário? Claro, a gente precisa ter um contrato, mas muitas vezes o contrato é muito mais flexível, você consegue colocar uma declaração de trabalho de uma forma mais sucinta do que ficar colocando um monte de coisa em um contrato e ficar cobrando o seu cliente em cima disso depois. E o contrato pode ser algo muito simples, pode ser simplesmente uma defesa legal, o que vai ser definido como trabalho e você vê depois. Você vai definir os pagamentos, você vai definir datas, você vai definir carga horária, beleza? Putz, acabou a carga horária, o cliente quer pagar, não, vamos rever o contrato. Cara, não, vamos fazer um acordo aqui entre nós, a gente faz uma declaração de trabalho, a gente assina aqui e bora. Te manda e-mail, formalizo, aspectos legais são uns montes. Então, a gente precisa parar de trabalhar tanto em falar de contrato e ficar criando barreiras com os nossos clientes e começar a colaborar. Então, por exemplo, várias vezes teve pessoas desempregadas que me pediram, putz, me ajuda aí, me dá um desconto no curso, né? E eu falei, cara, eu posso te dar esse descontão aqui, se você tiver mais pessoas, às vezes eu te dou o ingresso, você me traz três pessoas que eu te dou o ingresso. Treinamento presencial, a gente já fez aquele ingresso, esqueci o nome que as pessoas chamam, mas é basicamente, cara, faz o treinamento, você arranjando emprego, você imita o valor. Às vezes dá certo, às vezes não, mas de qualquer forma, você está ajudando o cara, você entendeu? No final das contas, o cara está fazendo um curso para se preparar para aquela vaga, para ter um conhecimento, para conseguir trabalhar aquela vaga. Se o cara não te pagou depois, cara, beleza, aí você perde dinheiro, perde dinheiro, tudo bem. Mas é um cenário específico, entendeu? Conteúdo gratuito, mesma coisa, muitas vezes você pode fornecer um conteúdo específico, menor, que ajuda essas pessoas. Então, você está colaborando mais com as pessoas que você considera como clientes, ao invés de ficar, não, mas eu não posso fazer isso por você, porque o contrato lá fala que você só pode, você tem que pagar X. Você não pode pagar nada menos que isso e, cara, não quero saber de você. Beleza? É muito problemático quando a gente começa a trabalhar dessa forma, porque a gente começa a ignorar o que o cliente precisa. Tá legal? Por fim, a gente tem o cara que é mais falado, que é responder as mudanças. as pessoas precisam entender que as mudanças num projeto, num processo, sempre vão acontecer, elas sempre vão estar à disposição, ou seja, você está num projeto de tecnologia, de engenharia civil, muitas vezes as mudanças ocorrem com menor frequência, beleza, mas a gente tem que aprender a responder as mudanças no mercado. A gente tem que perceber que existem empresas que às vezes vão tomar decisões mais rápido que você ou vão lançar produtos mais rápido que você. Você tem que aprender a responder essas visões que o mercado te traz, ao invés de seguir um plano específico, uma diretriz específica. Planos são documentos mutáveis, o planejamento é sempre contínuo, pessoal. E o quanto que a gente aceita as mudanças é perceber que no dia a dia elas sempre vão acontecer, com maior frequência ou com menor, ou com maior intensidade ou com menor. Beleza? E mudanças, e a gente sempre vai ter mudanças de estratégia, mudanças de produto, mudanças de mercado. Quando a gente fala de produto digital ainda, pessoal, as mudanças são frequentes, tá? Putz, vamos, pegamos esse evento aqui, vamos mudar essa prioridade aqui, porque a gente vai ter que trabalhar nesse cara. Cara, você vai ter que responder essas mudanças dentro do mercado e dentro da organização. Beleza? E por que as empresas hoje elas começam a trabalhar com agilidade, né? É uma pergunta que as próprias empresas acabam fazendo, tá? Então, muitas empresas buscam trabalhar com ágil simplesmente porque precisam às vezes de uma maior qualidade, porque veem que o ágil tem uma visão melhor de qualidade, porque se trabalha com um foco melhor nisso, né? Porque muitas vezes uma gestão que é chamada como tradicional, né? Eu não sei chamar muito de tradicional, mas é colocado como uma gestão tradicional que foca às vezes mais em prazos, escopo e custo do que de fato entregar um valor para o cliente. Então, muitas empresas veem que no ágil você consegue fazer isso, só que aí você tem que mudar a forma como você gerencia projetos, a forma como você gerencia produtos, a forma como você lida com as pessoas para conseguir fazer isso, tá? Muitas empresas buscam agilidade por causa do mercado inconstante, tá? Então, putz, as empresas elas precisam acompanhar melhor as mudanças, elas não têm processos que fazem isso, então elas vão lá e buscam agilidade. E, putz, a gente começa a trabalhar com esse novo conceito, se a gente começa a trabalhar com práticas ágilas, a gente começa a entender melhor como propiciar e aceitar melhor as mudanças que o mercado nos traz e aí eu consegui acompanhar e ter um time to market melhor, tá? Muitas empresas veem que os seus projetos estão falhando miseravelmente, tá? E aí você acaba não conseguindo acompanhar. Um exemplo disso, teve um amigo aí da área que ele publicou, acho que no Facebook, falou que, putz, ele estava numa empresa um certo tempo atrás apresentando o trabalho que a empresa dele faz, ele tem uma consultoria e o cara, putz, o tempo inteiro mexia no celular, não prestou atenção e cagou pro cara, cagou pro que o consultor estava apresentando e não contratou, né? E ele estava querendo contratar, estava melhorar processo pra conseguir gerar mais valor e a empresa não ir pro saco, a empresa não falir. Um tempo depois a empresa do cara faliu, tá? Então eu conto que você, às vezes, não presta atenção nos problemas que estão à sua vista, né? e consequentemente não enxerga metas organizacionais, tá? Muitas empresas acabam buscando o Agile pessoal por moda também, tá? Pô, se tal empresa está usando, vamos usar também porque eles estão ganhando dinheiro, a gente também, eles estão em tudo em outro lugar, a gente também tem que estar, tá? Então fala de Agile, mas não sabe que problema o Agile vai resolver dentro da empresa e aí começa a buscar, começa a contratar o Agile Code, o Scrum Master e a galera está buscando o trampo, a galera quer trabalhar, tá? Então o que essas empresas vão, buscam, o cara que é entrevistado, ele vai lá e, pô, beleza, vambora, eu vou topo aqui com vocês, começa a colocar umas ferramentinhas, bota um Kanban ali na parede, coloca ali uma dele, coloca as coisas em sprints, mas quanto de valor está entregando? Nada, então você não está resolvendo o problema. Então muitas vezes a empresa não precisa de Agile, precisa de uma gestão de processos mais adequada, precisa ter um fluxo de trabalho mais enxuto, precisa ter uma gestão visual melhor, então você não precisa falar necessariamente de Agile, mas muitas empresas acabam buscando. Aí cabe a nós, profissionais dessa área, instruir as empresas e ter um conhecimento voltado a outras práticas que não são necessariamente ágeis, para conseguir apoiar essas empresas e dar uma melhor direção para elas. Tá legal? Muita coisa que às vezes eu faço na WebMotors, por exemplo, não necessariamente está vinculada a Agile, muitas vezes está vinculada a Kanban, muitas vezes está vinculada a DevOps, a gestão de projetos, a engenharia de software, tá legal? Não preciso falar necessariamente de Agilidade. Beleza? E aí quando você vê a chegada do Agile, você vê um reflexo de várias posições surgindo, que é o que profissionais estão buscando, profissionais que estão indo para a Agilidade, estão buscando exatamente se posicionar como profissionais que são de Agilidade, profissionais que têm conhecimento, que vão se posicionar com cargos e papéis de Agilidade, tá legal? Que hoje são conhecidos como papéis da Agilidade, tá legal? E aqui eu coloquei um reflexo para vocês de papéis que são conhecidos no mundo ágil, papéis que passam a ser mais conhecidos agora ou se adaptam com Agilidade nesse contexto, tá legal? Então o primeiro papel que está vinculado, eu vou começar da direita para a esquerda, tá pessoal? para vocês entenderem. Então, por exemplo, vamos pegar o gerente de projetos, gerente de projetos, muita gente começa a discutir e pensar, putz, com agilidade, com agilidade, o gerente de projetos morre, o gerente de produtos morre, um cargo que existe há décadas. Quando a gente fala de Scrum, por exemplo, o cargo, o gerente de projetos é também distribuído entre Product Owner e Scrum Master e algumas coisas dentro do time. Mas nesse cenário, e aí o gerente de projetos ele morre? Não necessariamente. Pode ser que algumas empresas o cargo em si morra, mas o papel desse cara pode ser que mude, entendeu? Às vezes o cara mantém o cargo, eu sou gerente de projetos, minha carteira está lá gerente de projetos, mas às vezes ele vai ter que atuar com uma posição diferente, uma posição mais distribuída, que ele consiga atuar com o tipo de gestão que apoia a organização. Então, por exemplo, lá na web, a gente tem um gerente, um PM, um Product Manager. E a diferenciação desses caras é interessante você obter, porque às vezes o Product Owner ele é um cara que está vinculado à tomada de decisão dentro do fluxo, bater bumbo, trabalhar ali direto com o time, trabalhar com o feature. Então, o gerente do produto ele trabalha muito com... Como é que eu posso dizer? O gerente do produto ele trabalha muito a estratégia do produto num longo prazo, num médio prazo. tá legal? Belezinha aí, Vilton? Tranquilo? Beleza. Eu vou só deixar aqui no mundo aí quando você precisar falar você tira, tá? Pra não ficar às vezes um ruído. Tá bom? Outro cara aqui é o analista de negócios. O analista de negócios é um cargo que ainda existe, mas que muitas empresas acabam pegando o escopo desse cara e assim, antes de falar até desse cara, o gerente de projetos é um cara que normalmente ele tem uma autoridade, né? E aí quando você vai às vezes, pô, você tá na empresa, gerente de projetos não existe nessa empresa. Você tem que saber lidar que às vezes você não pode ter autonomia e autoridade que você tinha antes como gerente de projetos. Analista de negócios é um cara que tem um escopo bem amplo, né? Você pode... Tem empresa que trabalha analista de negócios como um cara de customer care, tem empresa que trabalha analista de negócios como o Scrum Master, tem empresa que trabalha analista de negócios como o PO, e é o tipo de autonomia e autoridade que esse cara tem para tomar decisões no dia a dia e vai de acordo com a posição que ele vai ter. Mas o analista de negócios é um cargo que se assemelha muito com o PO, de ter uma visão de negócios, de saber regras de negócios, de saber onde o produto começa, onde ele termina, onde ele impacta dentro da organização, dentro do cliente. Então muitas vezes ele casa bem junto com o PO. E o especialista ou analista de processos, ele tem um cargo que tem muitas representações diferentes, você até hoje em dia não vê muita gente já com esse cargo, até uns 5 anos atrás você via uma porrada de gente falando de analista de processos, coordenador de processos, gerente de processos, tudo mais. Hoje esse cara dá lugar, muito potencialmente, a esse cara aqui, o Agile Coach. Por que? O Agile Coach é um analista, um gerente de processos? Não. É uma posição que até mesmo no mercado ele ainda tem que ser muito compreendida, porque esse cara ele tem que influenciar a gestão de mudanças, ele tem que influenciar o uso de práticas ágeis, mas principalmente tem que influenciar a resolução de problemas organizacionais através de práticas ágeis, através de processos ágeis. E esse cara nesse cenário, você tem a variação do Agile Coach, do Agile Master, tem empresa que cria uma diferenciação clara, tem empresa que não. Muitas vezes o Agile Coach e o Agile Master é a mesma coisa. E essencialmente o Agile Coach o Agile Master ele não é um cara que conhece só de uma prática específica, ele é um cara que sabe lidar com pessoas, ele tem soft skills que vinculam-se à liderança, ele tem conhecimento de gestão de produtos, ele tem conhecimento de gestão de processos, ele tem conhecimento de Lean, tem conhecimento de gestão de mudanças na organização, sabe de gerenciamento de projetos, sabe de gestão de riscos, tá legal? Então é muito importante esse cara saber se planejar, saber controlar as atividades no dia a dia, saber direcionar os times para um resultado melhor. E ele vai consequentemente ensinar as pessoas que estão em volta dele a trabalharem dessa forma também, se tornar cada vez menos dependente, as pessoas se tornarem cada vez menos dependentes dela. Então, não estou dizendo que o especialista em processos ele é o Agile Coach, mas muitas vezes você acaba enxergando uma certa semelhança. dentro do Scrum especificamente você tem o cara que é o Product Owner, que é uma posição vinculada à gestão de produto. Ele é um cara que toma o partido sobre as decisões que são aplicadas no produto. Então, putz, quais features entram primeiro, quais outros a gente precisaria ter, qual vai trazer o maior retorno financeiro ou o maior valor, ponto, seja financeiro, seja negócio, a nível de risco, seja custo, seja satisfação do cliente. Então, ele é um cara que vai trazer ali os senhores de priorização para o time, ele vai ser um líder visionário para o time, ou seja, ele vai dar a direção de negócio para o time. É um cara que está sendo muito buscado. Hoje a gente encontra muita gente falando de produtos a nível básico, escrita de histórias, requisitos, mas tem algo faltando ainda nesse cara no mercado e isso que a gente vai explorar. E por fim, tem um cara aqui que é o Scrum Master. No Scrum Master, algumas pessoas profissionais, eles vinculam o Scrum Master com o Agile Coach. Fala-se até que se o Scrum Master tivesse o foco que deveria ter, não precisaria ter o Agile Coach. O Scrum Master hoje tem uma perspectiva muito voltada para o time, para o time que está ali usando o Scrum. Ele é um cara que às vezes nem está com o Scrum, mas a posição dele é de Scrum Master. Às vezes ele nem trabalha com o Scrum de Fatas, ele está trabalhando de Kanban, mas quando foi feita uma transição, as pessoas o veem como Scrum Master. Ele é um cara que vai dar o apoio para o time, ele vai ter aquele senso de liderança, mas uma liderança mais servil, ou seja, ele vai ter o apoio do time, ele vai ser como se fosse um prestador de serviços para o time de desenvolvimento, para o PO, vai apoiar com técnicas, com ferramentas, facilitando reuniões, facilitando a execução dos processos. Ele é autoridade sobre o processo e ele tem que ensinar as pessoas a usarem de forma mais adequada. Tá legal? Então, esses são os papéis que a gente mais vê. A gente vê uma variação do gerente de projetos com o gerente de projetos ágeis, eu não vejo mais isso com tanta frequência, mas ainda tem. Então, gerente ágil de projetos, gerente de projetos ágeis, eu mesmo já estive nesse cargo, que meio que é o Scrum Master com algumas atribuições a mais. Você vê o cara que às vezes é PMO ágil, e aí tem algumas variações desse cara aí. PMO não deveria ser um cargo, tá pessoal? Ele é um processo que te ajuda na gestão de projetos, de programas, de portfólio. Legal? Então, esses são os principais cargos quando a gente fala de agilidade hoje no mercado. Tá legal? E aí, beleza. Como que a gente faz, então, pra entrar nesses cargos, né? Porque quando você fala de, putz, quero migrar pra agilidade, eu quero trabalhar com ágil, muitas vezes, você tem que ter essa visão aqui, ó. Eu quero entrar num cargo específico. E aí, como que a gente faz pra ingressar nesse tipo de visão, nesse tipo de processo, né? Claro que assim, putz, eu não quero cargo, Felipe, eu quero conhecimento. Eu quero entender e poder usar aqui na minha empresa. Legal? Então, tem outras possibilidades que a gente consegue fornecer aqui também, e eu vou falar já já. Então, as possibilidades que eu coloquei aqui como potenciais ações pra conseguir ingressar são networking, eventos, são coisas relacionadas, tá, pessoal? Então, eventos, certificações, você pode conseguir fazer isso internamente na sua empresa, e com a participação de alguns outros tipos de eventos que eu já menciono pra você. Então, essas são as cinco possibilidades que eu coloquei aqui, que eu levantei, pra poder iniciar. Putz, não sei por onde eu começo, fazer as pessoas me enxergarem e eu conseguir entrar num cargo desse. Então, vamos começar primeiro pelo networking. Muitas vezes, se você tá em regiões mais metropolitanas, mas até mesmo no dia a dia, você consegue ver vários desses eventos. Então, você pode ver meetups, você pode ver link-offings, palestras, workshops free, webinars, como a gente tá fazendo aqui agora. Então, é uma dica que, putz, o meetup, cara, vai ter um meetup na sua cidade, no seu bairro, na sua região? Cara, vai, vai lá conhecer as pessoas. Meetups são eventos muito simples. Você chega, tem uma roda, a galera faz ou uma palestra ou aborda um tema específico que vai falando. Então, o meetup é muito simples nesse sentido. Olha, ele vai ser assim, nós vamos falar desse tema aqui, fala e depois tem uma discussão e a galera conversa, toma uma cerveja, come um negócio. Então, é bem variado esse modelo aqui. Então, a gente consegue trabalhar bem nesse contexto. Você vai lá, conhece as pessoas, entrega um cartão. Putz, você trabalha onde? Como é que funciona? A galera é muito bem participativa nesses eventos. E aí, você participando, você consegue interagir mais com as pessoas nesse meio. Outro tipo de evento que é parecido com o meetup é o link-off. O link-off ele é semelhante ao meetup, só que existe um método para executar. As pessoas que estão no meetup colocam temas que eles querem discutir e aí você meio que vai discutindo e priorizando isso como se fosse como um kanban. Você tem 20 pessoas, aí vocês levantam lá 10 temas para serem discutidos e colocam-se numa fila. Se tiver semelhanças, às vezes, assuntos que a galera votou, por exemplo, tem 10 cartas, vamos falar de 5, a galera vota em 5 e ao que tiver mais votos começa a ser a discussão e o debate e tudo mais. Aí tem uma regra de tempo, quanto tempo você vai debater sobre isso. É bem legal. Palestras e workshops free, tem muita gente que faz esse tipo de evento, faculdades também. Então, FAP, FGV, SENAC, tem algumas faculdades online, empresas como a Mindset Age, a gente faz vários, vários, vários webinars. Então, a gente vai nas próximas semanas fazer ainda mais. E o workshop is free, tem muita gente que faz workshop free. Ou um evento beneficente. Em São Paulo, por exemplo, São Paulo, Rio, tem mais uma cidade que eu não lembro agora no Sul, que vai fazer um summit, um evento com palestras sobre agilidade, DevOps, qualidade. O evento, ele custa, acho que 80 reais, só que no evento já está camiseta, já está livro, o ingresso, o coffee, tudo isso é revertido para instituições. Então, é bem legal fazer esse tipo de coisa, propiciar, fomentar esse tipo de assunto. Então, o networking você consegue fazer muito bem nesse tipo de cenário. Outro tipo de coisa é que são coisas, se você for olhar esses casos que eu coloquei, são eventos sim, mas quando eu quero chamar de eventos, são coisas grandes que a gente vê no decorrer do ano acontecendo. tem até um que está faltando aqui. Mas, por exemplo, Scrum Day é um evento muito grande que tem aí anualmente, um evento que acontece em São Paulo. Esse evento é organizado pela Agile School, se não me engano, e quem fomenta esse evento é a Scrum Warrior, que é uma das maiores instituições de Scrum do mundo. É um evento o dia inteiro com várias palestras, o ingresso custa, se não me engano, uns 300, 400 reais. Então, são N palestras com N profissionais de área, caras assim que estão no mercado há um bom tempo falando de agilidade. É um evento bem legal, então quem abre e fecha os eventos normalmente são pessoas da Scrum Day, então é muito legal participar desse tipo de evento. Outro tipo de evento aqui, grande pra caramba também é o TDC, o Developers Conference. Esse evento tem mais lugares, ele tem em São Paulo, Rio, Porto Alegre e Recife, se não me engano. São quatro eventos, são quatro eventos no ano que eles fazem, são eventos também bem grandes, eles são grandes não só em quantidade de pessoas, mas em quantidade de palestras, porque eles trabalham com trilhas e normalmente eles têm mais ou menos umas 20, 30 trilhas, tá? Então você consegue às vezes, putz, e aí não é só um dia de evento, Scrum Day é um dia de evento, tá pessoal? O Developers Conference normalmente são três, quatro, cinco dias de eventos e aí cada dia tem, sei lá, cinco trilhas por dia, aí se você quiser ver uma trilha, você vai e quer ver duas. Cara, beleza, você vê metade do dia numa trilha, metade do dia em outro, né? Quero comprar os cinco dias, você pode comprar cinco dias, você escolhe trilhas diferentes pra cada dia, tá? É bem legal, tá? É um evento que às vezes vale a pena você sair do seu estado pra visitar, conhecer as pessoas, conhecer como que as pessoas estão fazendo, tá? Outro evento aqui é o Agile Brasil. O Agile Brasil, ele muda de lugar durante o ano, ano passado foi em Campinas, esse ano, acho que foi em Belo Horizonte, e ano que vem, eu não lembro onde vai acontecer, mas vai rolar também o Agile Brasil ano que vem. O Agile Brasil, ele, é um evento que ele também traz pessoas internacionais, esse ano veio o Dave Snowden, ano passado veio, veio a Esther Derby e mais outros profissionais aí da área, que são pessoas conhecidíssimas mundialmente até, o Dave Snowden é o criador do Kinev, do framework Kinev, Esther Derby é uma das fundadoras da Scrum Alliance, se eu não me engano, tá? Então é um evento bem legal também, se eu não me engano, esses caras são dois dias de evento, então tem um workshop, em todos esses eventos tem workshops, não são só palestras, às vezes você pode pegar um ingresso, mas não quer ver palestra, quer ver workshop, vai participar de uma dinâmica lá e tudo mais, tá? E tem o Scrum Gathering em Rio, o Scrum Gathering já veio também em caras parrodas, o Jeff Sutherland, por exemplo, já veio no Scrum Gathering, tá? Então é um evento grande também que vem uma galera, pô, que está repensando o formato como o Agile é, estão repensando a forma como o Scrum é, estão em outro patamar, aplicando o Agile em outras visões, aplicando o Agile em hospital, aplicando o Agile na saúde, de forma geral, aplicando o Agile em engenharia civil, aplicando o Agile em fábrica, tá? Então você vê muitos, muitos cenários, então tem alguns eventos aqui que são palestrantes convidados, né? Como é o caso do Scrum Day, como é o caso do Agile Brasil, que trazem os palestrantes e tem outros que, como o Developers Conference e alguns outros aí, como o Agile Trends, o Agile Trends também é um puto do evento, que você fornece, você vai lá e se candidato para dar palestra e é feita uma seleção, a galera te escolhe ali entre as 500 e tantas. O Agile Brasil também, você consegue ir lá e fornecer lá um paper, né? Um call for papers, que chama. Outra forma de você ficar mais visível nesse meio de agilidade é você tirar as certificações, tá? Então você tem N certificações que falam de agilidade, eu normalmente eu falo para as pessoas não tirarem certificações muito pesadas logo no início, quando está fazendo transição, porque aí você, puto, você não tem experiência, mas você tem uma PSM3, caraca, meu, fica um pouquinho confuso, tá? Mas é legal você tirar uma PSM1, uma certificação inicial, PSP1, quero ver na Pion, cara de produtos, PSP1, puto, estou trabalhando com gerenciamento de projetos e quero entender mais como isso se encaixa às vezes com PMI, né? Você pode tirar uma certificação da ACP ou tirar o próprio PSM1, a diferença é que o ACP não olha só para a Scrum, o Professional Scrum Master, que é a PSM1, ou Professional Scrum Product Owner já olha só para a Scrum, tá? ACP não, ACP ele olha para várias práticas do ágil, vários tipos de processos, tá? Você tem a PMP, a PMP é uma certificação que apesar de que não é uma certificação de ágil e mesmo tendo alguns conceitos lá na PMP falando de agilidade, não é uma certificação do ágil, algumas empresas procuram caras que tem conhecimento de Scrum, de conhecimento de ágil, mas querem um cara com PMP, ainda tem empresa que faz isso. CSM e CSPO são certificações concorrentes da PSM e da PSPO, são certificações legais também que você consegue tirar, tá? A PSM1 e a PSPO são certificações mais baratas, tá? E um pouco mais difíceis de tirar, tá legal? Mas são várias portas que você consegue abrir aí com esse tipo de coisa. Certificações da Exyn são também conhecidas, elas não focam só em ágil também, tem alguns pedaços que eles pegam alguns outros conceitos, mas são certificações legais porque eles expandem um pouquinho o contexto. KMP e Management 3.0 são outros tipos de certificações porque eles não são na verdade, se eu fossem badge, né? você vai lá e faz o KMP, você conseguiu um badge, você fez o KMP1, que é um curso que fala de Kamban, KMP1, por exemplo, ele fala de Kamban, então você vê como é que você trabalha com fluxo, como é que você trabalha com limitação de trabalho e progresso, os princípios desse tipo de processo, tá? E o Management 3.0 é um cara que trabalha muito com a gestão de pessoas, uma forma diferente de falar de gestão de pessoas, uma forma que avalia muito mais como as pessoas pensam, como que as pessoas tratam as outras, como que elas discutem pessoas no dia a dia, tá? É entender que, cara, você quer dar autonomia pras pessoas, faz elas tomarem as indecisões, não adianta você querer autonomia se você não dá, não joga a responsabilidade pra elas, tem vários conceitos legais aí de Management 3.0, que te ajuda a levantar o debate sobre pessoas com um nível maior, tá legal? Essas são só algumas das certificações, tá? Hoje no mercado você tem, pô, deve ter mais de 100 certificações diferentes que falam, seja de Scrum, que falam de Agile, que falam de gestão de projetos, gestão de processos, tem N possibilidades nesse meio, tá legal? Outra possibilidade que você pode fazer internamente na sua empresa, tá? Então, putz, a galera tá começando a falar de Agile, você já começa a estudar, já começa a ver possibilidades de ter isso lá na frente, e aí junto com isso você consegue estudar por fora, né? Livros, cursos, webinars, plataformas, tudo que a gente viu aqui até agora, pra aplicar na sua empresa. E aí de dentro da sua empresa você começa a usar algumas práticas, fazer um cambanzinho, pra conseguir aprender um pouco mais sobre isso e ali expandir esse conhecimento. Algumas dicas que são interessantes pra você conseguir fazer isso. Encontre pessoas que apoiariam você, seja o seu chefe, um gerente de processo, um gerente de projetos da área, tá? Procura ver um ambiente que você vê que precisa de uma melhoria e compra alguém com essa ideia. Procure essas pessoas. Segunda possibilidade é você começar a detectar as disfunções em processos. Às vezes uma lentidão que não deveria ter, algo que fica bloqueado, travado, pra avançar. Puts, a gente tem muita lentidão pra colocar algo em produção, pra disponibilizar um software, pra trazer material, pra fazer aquisição de contratos. Às vezes você aplicar um processo específico, putz, Kanban, um quadro Kanban pra contratação, pessoas a contratar sendo entrevistadas, fechando a proposta em contratado. Você pode criar isso. E aí você giliza o teu fluxo, tá? E no dia a dia é necessário você mostrar interesse. Falando, putz, você vê que tem uma iniciativa em ágil na tua empresa, vai lá e busca essa informação, busca esse contexto, tá? Vai atrás das pessoas, busca conhecer, tá? Mindset Ágil ela fornece curso, ela fornece webinar, ela fornece consultorias, a gente faz treinamento em company, e artigos, a gente, putz, tem vários artigos publicados aí que a gente consegue disponibilizar pras pessoas lerem, entenderem um pouco mais o conceito. Tem gente que pede, putz, escreve um artigo disso aqui, ou faz um webinar disso aqui, a gente vai lá e faz, tá legal? E aí você consegue internamente dentro da sua empresa abraçar essas oportunidades. Outra forma é, encontre as comunidades, e quando eu falo de comunidades são grupos de meetups, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, a Mindset Ágil tem os seus grupos, páginas de Instagram, páginas de Facebook, tá? O Instagram a gente vai voltar a publicar, temos uma parada essa semana, mas aqui a gente tem grupo de WhatsApp, por exemplo, e aí tem várias, várias empresas, várias comunidades, vários grupos diferentes que discutem sobre Kanban, sobre gestão de projetos, sobre produtos, sobre gestão em geral, agilidade em geral, e aí você começa a levantar dúvidas nesses grupos, questiona, o pessoal, olha, como é que funciona isso aqui? Pessoal, me ajuda nesse processo aqui, eu não estou entendendo, a galera vai respondendo, a galera que para tirar dúvida disso é show de bola, tá? Existem discussões em grupos de Facebook, então se você procurar, por exemplo, tem o Scrum Brasil, tem o Kanban Brasil, tem o Agile, gerenciamento de projetos, tem vários grupos no Facebook, fóruns no Slack, então agilidade.slack, são grupos que propiciam essas discussões no dia a dia, e aí você consegue desmistificar essas, putz, eu estou aqui no Acre, eu queria ir receber mais de Agile, Vamos embora, você consegue ter todo esse conhecimento online, tá? E no dia a dia, ensinar as pessoas que não têm esse conhecimento, faz com que você aprenda um pouco mais também, você fala, putz, vamos ensinar isso aqui, aprender esse conceito aqui, e tal, e aí o cara faz uma pergunta que você não sabe, legal, é mais uma coisa que você está lá, está sendo instigado a aprender, está sendo instigado a conhecer mais, tá legal? Então você meio que acaba sendo aquela pessoa que está à disposição para ensinar novos conceitos ou buscar novos conhecimentos para as pessoas, consequentemente você aprende e participa mais, e aí você começa, às vezes, publicando no LinkedIn, esse tipo de coisa, publicando, dando dica para livros para as pessoas, se mostrando para conseguir ter uma visualização melhor das pessoas. Tá legal? Então, essas, e assim, o webinar durou até bastante tempo, a gente fez aqui 45 minutos, que é basicamente para apresentar formas de absorver o conhecimento no ágil. É claro que, putz, Felipe, você não colocou cursos aí. Beleza, eu não coloquei, mas o curso está dentro de todos esses aspectos, né? Putz, tem cursos presenciais, tem cursos online, tem curso para tudo que vocês imaginam falando de agilidade, tem curso de técnica de previsação, de métricas, tem curso de ágil para RH, tem curso de liderança, putz, tem muita coisa que você consegue buscar, basta ter ali a vontade e a grana e a disposição para conseguir buscar esse tipo de conhecimento. Tá legal? Então, são algumas formas que você, para quem está entrando em agilidade, consegue buscar conhecimento. Puz, Felipe, eu estou aqui em Goiás, estou aqui no Mato Grosso, não tem evento aqui. Cara, tem evento que às vezes é no sábado. Tenta, faz uma forcinha, guarda uma graninha, vai no evento desse, conhece as pessoas, conversa, troca ideia. Participa de webinars, tem várias pessoas fazendo webinars sobre esse tipo de coisa, sobre técnicas e você consegue usar no dia a dia. Putz, mas o cara está falando de software, beleza, mas talvez saia ali uma técnica que você consiga usar no dia a dia. Questiona as pessoas, busque esse conhecimento. Belezinha? Tranquilinho? De boa, né? Vitor, você tem alguma dúvida aí? Sem dúvida, desculpa, estava sem o microfone. Tranquilo. Simples de fazer? Simples não, mas... Mas dá, né? É, dá, dá sim. Legal. Então, para quem, aí mandando para quem vai ver esse vídeo depois, agradeço a compreensão de todo mundo que topou a receber o link do webinar, né? Então, desculpas aí pelo ocorrido, foi um imprevisto. Então, a gente espera que isso não aconteça novamente. E a Mãe de Sete Aja está sempre à disposição das pessoas para tirar dúvida, para, putz, me dar uma orientação de que curso que eu tenho que fazer, me dar uma orientação de como que eu tenho que atuar aqui na minha empresa, tirar dúvida desse conceito. A gente está à disposição para tirar esse tipo de dúvida, para escrever conteúdo. A gente vai sempre, cada vez mais, fazer webinars, fazer conteúdo para todo mundo conseguir, abraçar e ter esse conhecimento. Então, o próximo webinar que a gente vai ter vai ser dia 25. O outro que a gente vai fazer, eu vou confirmar, se não me engano, está para o dia 3 de dezembro. O primeiro é sobre as competências do Scrum Master, o segundo é sobre o Scrum Master versus a Jail Coach. Nesse mês de novembro, a gente tem o curso de certificação para o Scrum Master, o Fast Track para a certificação do Scrum Master, que vai começar no dia 19. Em dezembro, a gente tem o webinar, o webinar, o treinamento de certificação para o Product Owner. Então, o Fast Track de Product Owner. Se você compra o Product Owner, você ganha desconto no Scrum Master e vice-versa. Então, um sai no combo do outro. agradeço a sua presença aqui, Vitor. Acho que, independente de quantos aparecem no webinar, é essencial que a gente esteja aqui discutindo, trazendo novos conhecimentos. Espero que, de alguma forma, a gente consiga contribuir com você, seja com esse webinar ou com próximos. Espero que você continue vindo com a gente, caminhando com a gente, buscando ter conhecimento, buscando beber de nós esse know-how aí. que no dia a dia a gente consiga te ajudar nesse tipo de conhecimento, seja por curiosidade ou para atuar no dia a dia. Belezinha? Então, meu caro, muito obrigado pela presença, a paciência. O que precisar, chama a gente. Eu vou mandar, provavelmente, se eu for subir no YouTube, eu vou mandar o link. Se eu for ter um link dedicado, eu mando mesmo assim. até sexta-feira, provavelmente, eu mando esse link já, agradecendo tanto a presença quanto a compreensão de todo mundo. Beleza, Victor? Cara, muito obrigado. Até a próxima aí. Fica ligado na gente. Tchau. 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 Tchau.